Cara, e o Lucas Silva? Como é que o Lucas Silva vai parar na sua casa? De onde foi essa história? Mano, essa história é uma história Embaraçosa Foi do nada? Foi do nada, numa segunda-feira Mano, eu e o Júlio do Reboque Tá até assistindo nós também, tamo junto Ele falou comigo, mano, eu tenho que ir lá no shopping Eu vou lá no shopping, mano Eu vou lá no shopping Que eu preciso gravar uns conteúdos lá Eu falei, vamos, demorou Aí, ele tem um caminhãozinho Bonitinho pra caramba, eu tava de motoca Aí eu passei dele E o Lucas Silva tava atrás dele, tá ligado? Aí do Lucas Silva Do outro maninho Daqueles três maninhos que tava O Lucas Silva mais dois maninhos Tava atrás dele Aí eu falei, se eu vou passar a docena Eu vou gravar você lá na frente Aí eu entrei pra minha casa assim Entrei na rua e parei a motoca Eu tô vindo e vindo Aí eu só gravando ele assim, ó Bonitinho, vai e vindo Escam farol fazendo a cena Aí passou Quando ele passou de mim Aí o Lucas Silva Tá ligado? Aí o Lucas Silva já baixou o vidro assim, ó Aí o Lucas Silva descendo Qual é, Gordin? Aí eu olhei assim e falei, só O que é que é esse cara ali, gente? Eu nem dei atenção, mano Eu falei, eu mando só força, Deus abençoe Montei na minha moto Os caras deu a ré na BR, mano Deu ré ou voltou na contramão, não sei Eu peguei e entrei pra minha casa Entrei sentindo minha casa E parei logo na frente Na... Tinha uma academia Eu mando a academia Queria conversar comigo Eu parei, meu amor Desliguei a moto Aí o Lucas já parou Eu olhei assim Eu falei, não, mano Aí o Lucas, eu falei Jesus tem misericórdia Aconteceu alguma coisa aqui, pai Mas vai me librando de qualquer coisa Aí ele já parou, mano Ele já abriu o vidro de trás Falou assim, ô mano Você que é o Gordin Bololô Você é da Fiorino? Eu frago você demais, meu mano Eu sou lá de Goiás Pai e tudo mais Falei, não, mano Só força Aí tipo assim Aí os caras Os dois caras da frente Já baixou o vidro, né Um vidro Quando abaixou o vidro Ele falou, mano Também sou seu fã Aí eu também sou seu fã Tipo assim Com defesa assim Falei, mano Você é jogador do Cruzeiro Falei, mano Você é jogador do Cruzeiro Aí ele Vão lá na sua casa Eu falei, cara que você vai lá em casa Falei, mano É claro que você vai lá em casa Você vai lá em casa agora Aí ele falou Cadê a Brava? Cadê a Brava? Cadê a Brava? Eu falei, olha Tá lá na porta de casa Sério, vão lá na sua casa Então eu falei, vão lá Tem um café Tem uma água lá Aí pegou Só me segui, mano Já me segui Parou Ué, essa aqui que é a Brava Tipo assim A piorinha, tá ligado Essa aqui que é a piorinha Essa aqui que é a maçadinha Puto com Falei assim, mano Você me segue eu, mano Falei, mano Deixa eu acompanhar você No Instagram Falei Mentira, velho Agora eu zerei o game, mano O cara jogador do Cruzeiro Vai entrar dentro da minha casa, mano Eu falei, mano do céu Eu já pensava tudo na minha mente Tá ligado Aí os caras Ô mano, por que você não pensa pra mim? Ô mano, por que você Mano, você não pensa em nada Você pensa Só fala, ô mano Chega aí, vamos tomar água Quer tomar um café Quer tomar um suco E eu tenho uma cachorrinha E eu tenho uma cachorrinha brava Que ele me pega Mordeu o cara Eu falei, não, cachorro Calma aí Só agora Joguei a cachorra lá fora Tranquei a porta, mano E o cara entrou, mano Eu falei, mano Aí minha mãe Eu falei, ô mãe Ô mãe Aí minha mãe já Quem foi Quem foi, meu filho Quem foi E tipo assim Sem saber, tá ligado Falei, ô Quem que tá aqui, ó Aí minha mãe Quem que é Falei, mãe Você não conhece, não? Isso aqui é o jogador do Cruzeiro Lucas Silva Aí minha mãe Começou a chorar, mano Falei, mãe Pelo amor de Deus Não chora, não Não chora, não Para de chorar Tem que se alegrar Ele falou assim Não, não tô acreditando Começou a chorar E abraçou ele Ele abraçou, mano Humildade daquele cara, mano É ele E os dois, mano Que estavam com ele Mano, eu tentei no WhatsApp Tá ligado? Mano Top demais Humildade Coisa do que tá falando Ô cara Casaí tomando No papo de recantar Você quer uma água Quer um café Aceita um suco Vocês já comeram alguma coisa, mano? Ele falou assim Não, mano Eu vou aceitar só uma água Falei, não Vou pegar uma água pra você Abre a jarabeira Tambozão de dois litros Falei, nossa Só tem isso aqui, mano Nem uma garrafinha bonita, né, Zé? Falei assim Ah, que nada Eu só é Isso mesmo É isso Garrapo Tambozão de dois litros Abriu a armada de casa Só copo de mastomate Eu falei, Jesus Agora vai ser Você me peguei Um copo de mastomate Aqui é tradicional mesmo Que é grandão Tem duas bordinhas É o grandão É, ué Já peguei Já tem ele Falei, mano Vou ter que te dar Um copo de mastomate Nossa, esse aqui Que é o miói Esse aqui Que é o miói Falei, para, mano Sério? Esse aqui Que é a água dessa redonda Já enche o copo de Ele bebeu Que Deus, cara Falei, mano A humildade desse cara Aí minha mãe falou assim Não, eu vou marcar Para você vir com o meu tropeiro Aí ele falou assim Uai Você faz tropeiro Eu sou cozinheiro Uai, então você está doido Você vai ter que marcar Para comer o tropeiro Eu gosto de tropeiro demais Você entendeu, mano O cara, tipo, interagiu, mano Tipo assim Cinco minutos que eu conversei com o cara Cinco, dez minutinhos Parecia que eu conheci o cara Com a eternidade, tá ligado? É top demais, mano Foi muito top, mano Foi muito top Foi tipo assim Coisa Aconteceu, mano Entendeu? Foi coisa Fiquei muito, mano Fiquei muito feliz, mano Fiquei feliz demais